Todos nós sabemos que durante esse período de pandemia, muito foi utilizado em relação à tecnologia. Eu digo a internet mesmo, o próprio smartphone, tanto na área da educação como na área econômica. Mas esse uso de tecnologia também desperta uma preocupação, pois as crianças estão cada vez mais expostas a riscos. Não se sabe o que ou quem se esconde através de uma tela. E isso tem gerado alertas das autoridades em todo o Brasil. A necessidade de adaptação ao sistema remoto de educação durante a Covid abriu portas para o acesso a conteúdos e sites para faixas etárias cada vez menores na internet. Apesar disso ter contribuído para fortalecer laços e dar acesso à educação, há consequências muito preocupantes. Nos seis primeiros meses deste ano, foram publicadas quase 20 mil selfies de crianças entre 7 e 10 anos com conteúdo de nudez ou sexual. Um aumento de 360% em comparação ao mesmo período de 2020. Entre a faixa etária de 11 a 13 anos, foram mais de 56 mil fotos com conteúdos impróprios, 107% a mais que no ano passado. Isso mostra o quanto elas estão mais vulneráveis a esse tipo de violência, ou seja, de alguém que pede a elas, ou muitas vezes chantageia, intimida, ameaça, para que elas façam esse tipo de conteúdo diante das câmeras. Crimes cibernéticos que envolvem a importunação de crianças e adolescentes e a chantagem para conseguir conteúdos impróprios que violem a dignidade das vítimas estão previstos no Código Penal, mas ainda assim desafiam as autoridades. Isso porque são poucos os casos que chegam ao conhecimento da polícia, seja por desconhecimento dos pais ou por medo dos próprios envolvidos. Às vezes o que chega ao conhecimento do pai é o que o filho teve coragem de contar ou o que ele deixou ali no celular. E por meio de investigações a gente pode ver que às vezes o filho pode ter tido um envolvimento, um comprometimento muito maior com esse autor. Então é importante essa denúncia seja feita de forma imediata para a gente. Além de apresentar denúncias, os pais precisam ficar atentos aos conteúdos que as crianças ou adolescentes acessam e as conversas e interações que eles têm nas redes sociais. É importante orientar sobre o uso da internet e até mesmo utilizar filtros de segurança nos dispositivos conectados à rede para limitar o acesso a páginas que não são adequadas para a faixa etária dos pequenos. Na casa do Rossi, os combinados são feitos desde que o Theo começou a ter contato com a internet. Aos 4 anos de idade, ele tem autonomia para acessar sites e aplicativos na internet por meio da televisão, que fica disponível no próprio quartinho, mas tudo é monitorado pelo pai. Nós estamos educando ele, ele tem acesso livre ao controle remoto, sabe interagir com as outras mídias, né? Ele entra no Netflix, nos streams todos, mas sempre com a supervisão dos pais. E tem alguns streams que nós eliminamos, por exemplo, o TikTok é algo que não há controle. Então, nós achamos por bem, até que ele tenha maturidade da escolha, eliminar o TikTok do acesso para ele.